Olá, bem-vindo ao canal Clay de Arte Biscuit. E hoje vamos aprender a fazer esse lindo girassol de biscuit totalmente manual. Se você aí é iniciante, não se preocupe que você vai conseguir fazer o seu girassol também. É só assistir esse vídeo todo. Mas antes já peço você deixar o seu like aí pra mim, se inscreve no canal e aguarde porque toda semana estou aqui trazendo novidade pra vocês. E vamos começar o nosso girassol com uma massinha amarela, essa amarelo-ouro, tá? E eu vou começar fazendo uma bolinha. Gente, eu não tô pesando esse girassol, não tenho o peso dele. Mas se você quiser fazer vários girassóis, faz primeiro um, aí vê o tanto de... o peso que deu, né, a medida. Aí você pode se basear pra fazer todos os seus girassóis e ficar todos do mesmo tamanho. Tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, uma estequinha que tem essa ponta. Pode ser um pincel também, o cabo de um pincel, tá? Faz esse furinho aqui, ó. E usa uma tesourinha de ponta fina. Essa minha tesoura, ela é meio curvadinha. O ideal, ela ser, ela ser retinha, tá? Então, ela... Eu vou ter um pouco de dificuldade cortar com essa tesoura. Mas se você tiver uma tesoura de ponta fina, é... Que não seja curvada, melhor ainda, tá? Ó, aí vamos fazer... Várias pétalas cortando assim, ó, tá? Veja como é que eu... Como eu estou cortando. Vai até o final... Eu tô tendo cuidado pra a... A... O corte não ficar virado pra lá. Porque a tesoura, ela é curvada, tá? Aí, ó. Faz várias... Faz vários cortes assim. Ó, aqui eu já tô tendo dificuldade. Vou tirar essa pétala aqui fora. E... Continuo. Tá? Se você achar necessidade de tirar como eu achei, você tira, tá? Aí, ó. Dá uma apertadinha assim. Esse... Esse vídeo, pessoal, eu tô fazendo pra você que não tem... É... Cortador de... De... De pétalas, né? Você não tem material pra fazer o seu giração, tá? É manual. Eu acredito que você deve ter uma estequinha assim. Se não tiver, você pode estar usando o cabo de um pincel. Só porque ele é liso, ó. Não vai ter esses veiozinho que a... Que essa esteca tem, tá bom? Então, não vai ficar assim. Aí, no caso, você vai ter que marcar depois com uma... Com uma... Alguma coisa que corte, assim. Tipo uma... Uma faquinha de corte. Isso vai dar mais trabalho. Se você tiver essa estequinha... É... Fica melhor também pra você, tá? Fica bem melhor o seu trabalho. Aí, ó. Vamos fazer. Eu tenho que lubrificar o dedo com um pouquinho de óleo. Tá? Eu vou passar aqui um pouquinho de vaselina no meu dedo, ó. Pra... Essa massa não ficar grudando o meu dedo. Aí, ó. Venho aqui... Com uma estequinha. Começo do meio. Levando pra trás. Faço isso. E faço esse... Vai e vem assim, tá? Ó. Aí, ó. Soltou bem porque meu dedo está... Lubrificado com a vaselina. Ou pode ser um óleo mesmo, tá? Ou até mesmo um... Um amaciante. Alguma coisa que... Evite ficar grudando, tá? Aí, ó. Vamos continuar. E assim, ó. Vou fazer todas as pétalas. Tá? Começando sempre do meio, ó. E levando pra fora, assim. O girassol, ele tem várias pétalas, tá? Ele dá mais um pouquinho de trabalho pra fazer manualmente. Essa técnica é uma forma mais prática para você fazer... Esse girassol, tá? É a forma mais prática. Se você não conseguir dar a primeira vez, você vai treinando. Que depois você consegue. É só treino mesmo, tá? Eu tô um pouquinho apressada porque eu tenho aqui o tempo correndo pra gravar esse vídeo. Pra você. Mas tô fazendo o possível pra... Dar o melhor que eu tenho aqui pra você, tá? Então, ó. Tô terminando aqui. Ficou um pouquinho meio... Vai ajeitando a pétala. Essa ficou grossa, olha. E aí, vamos fazer a última pétala. Puxa. Pronto. Esses aqui que grudaram, não tem problema. É só você vir com a tesourinha e separar as pétalas. Se você achar necessário, tá? Pronto. Essa vai ser a camada de barro, tá? Nessa parte do meio, eu vou utilizar um boleador. Esse boleador tamanho aqui é ideal. Se você for fazer seu girassol maior, você usa um boleador maiorzinho, tá? Aí, vamos, ó. Fazer isso aqui. Fazer essa cavidade. E agora, vamos passar para a segunda camada do girassol, tá? Eu vou espetar um palitinho de dente aqui. Para colocar num isopor enquanto eu faço a outra camada, tá? Porque se você deixar assim, ó. De qualquer jeito, vai amassar a sua flor que ainda está mole. Vamos passar para a segunda camada do nosso girassol. Eu tenho aqui um pouquinho menos da quantidade de massa. Vamos fazer a segunda camada e você já sabe mais ou menos como funciona, né? Faz ele um rolinho, faz essa coxinha. E eu vou acelerar essa parte aqui para vocês. E aí Pronto, terminei aqui, ó, fiz aqui as pétalas, agora eu vou puxar um pouquinho pra frente assim, ó, puxando assim com calma, com carinho, né, não puxa com muita força, não rasga a massa, tá? Só pra ela ficar curvadinha pra baixo, ó, sem tirar o esveiozinho da flor, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, o boleadorzinho, coloco aqui no meio. E essa parte aqui, ó, eu vou cortar, gente, ó, vou cortar. E venho com o meu primeiro, ó, que eu fiz. Como eu estou gravando esse vídeo, não deu tempo eu esperar a primeira camada secar. Eu colei com ela mole mesmo, mas o importante é você deixar secar primeiro a essa camada de baixo, para depois colar. Fiz e vou colocar aqui no meio, ó, cortei, né, e vou colocar aqui no meio, tá? Coloquei no meio, ó, não precisou, não tem necessidade de passar cola, tá? Vou pegar esse mesmo boleador que eu utilizei pra fazer a cavidade e empurra aqui, gente, ó. Só faz empurrar assim. Pronto. Empurra bem, tá? E aí tá as duas camadas, ó, a primeira e a segunda. Agora vamos fazer o miolo. E com um pedacinho de massa marrom, vamos fazer o miolinho. Tá? Vou fazer uma bolinha. Minha bolinha. Vou olhar aqui na minha flor, né, o tamanho que vai ser a bola, ó. Essa minha bolinha vai ficar grande, vou tirar só um pedacinho, tá? Vou olhar agora. Pronto. Eu acho que tá perfeito. Aí, ó, é só fazer uma bolinha. Faz uma bolinha. Dá uma leve achatadinha, nem precisa. Faz aqui, achata aqui. Olha, a minha massa está bem úmida, então ela vai colar bem. Se a sua não estiver, você bota um pouquinho de água aqui no meio. Só molha um pouquinho de água com o dedo ou com o pincel, aí coloca assim no meio, tá? E se você achar necessário, bota cola. Pra você fazer esse miolinho aqui, fazer a textura, você pode estar usando também uma peneira, tá? Você só faz aquela texturazinha e cola aqui. Tá bom? Você já faz o círculo, né, a bolinha. Aí, aperta na peneira e coloca aqui. Já cola logo, tá? E essa forma que eu vou fazer, não vai ser com peneira. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou utilizar essa estequinha. Tá? Pode ser palitinho de dente também. Você pode pegar vários palitinhos de dente e fazer essa textura. Eu vou utilizar essa estequinha mesmo, assim, ó. Fica assim, tá? Aí, vai ajeitando só as laterais dessa forma aqui, ó. Empurrando. Porque quando a massa seca, a tendência dela é subir, tá? Aí, fica assim. Essas pétalas que ficaram grudadinhas, é só separando, tá? Com leveza, gente, pra não amassar a flor. Aí, vamos fazer um sombreado agora. Para fazer o sombreado, eu peguei um pouquinho dessa cor aqui, marrom escuro, raspei. E essa corzinha aqui, ó, que é o caramelo, raspei também, tá bom? Aí, ó, eu vou começar com esse escuro aqui no meio, puxando, ó. Peguei a hora errada. Ó, só no meio mesmo, só na parte do meio. Pode ser o marrom escuro também, tá? Pronto. Aí, limpa aqui o pincel. E vai varrendo assim pra fora, ó. Aí, eu venho com esse caramelo. Vem com aqui o pincel, né? E vamos agora com o caramelo, puxando, ó. De dentro pra fora. Ó. E varre assim, ó. Pra fora. Se você não tiver o giz pastel, você pode estar usando a maquiagem fosca. Vou subir essas pétalas, gente, porque ela tá muito mole. Vai grudar embaixo. Então, eu vou subir um pouquinho essas pétalas, tá? Pra não ficar feio, tá? Depois que secar, aí a gente vai baixando essas pétalas. Subir assim, ó. Porque o ideal é deixar essas pétalas secar um pouco. As de baixo, principalmente, tá? Pra depois colar a camada de cima. Aí, dou uma dobradinha assim, ó. Pra ficar mais realista, tá? Procurar não deixar elas grudadas, né? Deixa assim, pra ela ficar mais bonitinha, né, gente? Mas, um aspecto realista, ó. Faz isso aqui. E deixa secar com esse palitinho, tá? Como eu quero gravar logo esse vídeo aqui pra vocês, eu vou fazer essa sépula logo pra finalizar o vídeo. E para fazer a sépula, eu vou utilizar aqui a massinha verde. E vai ser a mesma coisa. Se você não tem o seu cortador de sépula, cortador de flor, né? Você também pode fazer com a tesoura, tá? Faz aqui, ó. Mesma coisa. Faz esse furinho aqui no meio. Aí, eu venho aqui com a tesoura, ó. Já faço... Esse aqui são menos, tá, gente? Fazer só cinco. Cinco partes. Uma, duas, três. Pronto. Aí, venho aqui, ó. Dou uma dobradinha. Faz essa dobrinha aqui pra ponta ficar fina. Aperta assim a ponta. Aí, isso aqui ficou bem grossinho. Aí, é só tirar aqui um pedacinho. E pronto. Aí, a gente vem aqui com o cabinho de pincel mesmo, ó. Melhor isso da ponta mais fina. E vem e faz isso, ó. Mesma coisa, gente, ó. Aí. Tá? Pronto. Agora, faz isso, ó. Alisa, né? Ah, tá pra baixo? Não tem problema. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Vou fazer logo um furo aqui, ó. E venho aqui com o meu girassol. Vou colocar aqui um pouquinho. Já tiro isso, ó. Vou puxar essa parte aqui, tá? Venho com esse palitinho. Vou molhar. Venho com esse palitinho. Vou fazer um palitinho, ó. Aí, coloco nesse furinho aqui. Pegar só no meio aqui, ó. Passo isso aqui, gente, ó. Tá? Agora, fiz assim. E pronto. Tá aqui o girassol. Bem manual mesmo, tá? E aí, ó. E pode, ó. Puxar essa... Isso aqui e já ir fazendo aqui o cabinho. Isso aqui você pode colocar também um arame, se preferir, tá? Arame galvanizado. Ó, já... Já forrei aqui o cabinho. Aí, é só fazer a florzinha e... Pronto. Tá feito aí o seu girassol, tá bom? Mas o arame é melhor que aí você pode virar, né? Porque o girassol, ele é virado e o arame é assim. Eu fiz só pra sustentar mesmo. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já peço aí pra você deixar o seu like. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.